Música Se a sua carteira de trabalho não tem mais espaço para ser preenchida, você precisa de um novo documento. O Como Eu Faço te dá as dicas. Música A continuação da carteira de trabalho é aquela situação em que o cidadão já preencheu a carteira toda. Não tem mais espaço para fazer nenhum tipo de registro, seja por atualização de salário, seja por atualização de cadastro de trabalho. Então ele tem que fazer uma continuação. Música Somente o interessado, maior de 14 anos e brasileiro nato, ele pode dar entrada no pedido da segunda via. Música Para que ele possa fazer essa continuação, ele tem que vir até a unidade de roubar tempo devidamente agendado Ele pode agendar através do SP Serviço, que é um aplicativo do Governo do Estado de São Paulo, que ele pode baixar pelo Android ou pelo iOS. Ele vai fazer o agendamento e comparecer na unidade de roubar tempo para a obtenção desse documento. Música Uma foto 3x4, RG atualizado, a própria carteira de trabalho para comprovar que realmente ele está precisando da segunda via. A carteira de trabalho não tem custo em nenhuma delas, nem primeira via, nem segunda via, nem continuação. Se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o número que está aparecendo na sua tela. Anote aí, é o 99811-0260. Música Música